O jogo foi no Estádio Olímpico, na tarde do domingo, pela nona rodada do Campeonato Paranaense de Futebol. A primeira oportunidade para a União surgiu aos seis minutos, quando a arbitragem marcou esse pênalti. Cleiton cobrou, mas o goleiro do time da casa defendeu. No final da primeira etapa, em uma cobrança de falta, Marco Matheus marcou de cabeça para o Cascavel. E aos 44 minutos do segundo tempo, Lúcia ampliou, 2 a 0, Cascavel. E nos acréscimos, Rony ainda ampliou para os donos da casa com esse gol. Final, Cascavel 3, União 0. O time beltronense agora é o último colocado na tabela de classificação com apenas cinco pontos. A derrota complica ainda mais a situação na zona de rebaixamento. Nós trabalhamos imensamente isso, porque é um defeito que tem hoje a União, que é a bola parada, defensiva, e culminou com um gol espírita daquela forma que foi. No segundo tempo, nós tivemos três minutos a chance de empatar, faltando nove minutos para terminar o jogo, inclusive, por não ter referência na área, passei meu zagueiro para lá com um a menos, e atacamos mais na força do que na qualificação tática. E assim mesmo, nós tivemos duas chances para empatar. Aí no final, o mérito do Cascavel com um a menos, nos contra-ataques, eles souberam fazer o segundo e também o terceiro. Então, ficou numa situação delicada hoje a União.